Oi Rodrigo, oi mano. Oi 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 oi. E fora do burpe sempre teve. eu não entendi nada agora que você fez deu no escopo mano do céu tomou de onde você já tava falando tomou de onde o cara tava tão preocupado de achar beleza e quente Você nem percebeu que eu quebrei. Nossa! Nossa! Fala, vai tomar do tempo. Meu Deus. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Nossa, cagou 10 quilos agora. Já quase me ouviu com o carro dos botes. Bote na cena. Wow. Mano, esse carro aqui é absurdo, velho. Tu dá um toque nele e tá 200 por hora. Sério? Então dá 4 mil cliques. Rapaz, um vento. É muito bom jogar assim. Ficaretado, velho. É muito bom jogar assim, mano. Tu sabe o que o cara vai fazer antes que ele faça, né? Pai, né? Tá ao vivo e há cores. Porra de queda. Nossa! Teste o fácil desse jeito. Easy peasy. Teste o fácil. Teste o fácil. É muito bom. Teste o fácil. Teste o fácil. Boa! E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Rodrigo, e hoje eu vou mostrar pra vocês o como é fácil vocês nos ajudarem em nosso trabalho Pra melhorar a nossa qualidade de vídeos e lives do canal, tanto da Twitch quanto do YouTube É muito simples e fácil, você vai vir aqui na parte do jogo, na lojinha de itens, e você vai procurar aqui, apoie um criador Você vai clicar aqui e vai escrever da forma como tá aqui, pai do Zenon, tudo junto, pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, não tem problema É só você escrever pai do Zenon, tudo junto, clicar em aceitar, e você vai ver que tá aqui, criador apoiado, pai do Zenon Dessa forma você vai tá ajudando e muito o nosso trabalho, então conto com a ajuda de vocês, não esqueça de apoiar na loja Um grande abraço, tchau Vamos bater um racha nas dois, então Chega aí, chega aí, chega aí, vambora aqui Vai Bora, bora, chega aí, chega aí, bora nós dois Pega lá, pega lá, pega lá, eu te espero Se quiser eu pego mais três também Se quiser eu pego mais três Pera aí que eu vou pegar mais ali então, pera aí, pera aí Pera aí, sai do carro aí, sai do carro aí que eu vou trancar, pera aí Bora lá, bora lá, bora ali na garagem, bora lá Vem chão aqui Vai Vem chão Vem chão Pera aí Vamos Vamos Xa Vem chão Vem chão É isso aí. Nossa senhora, Zenon Tô pegando os carros Já tem dois lá Vou pegar mais um Ih, caraca Tem que sacar dinheiro Que isso, Zenon 24 kills Joga demais, moleque Tá maluco, velho Yeah, yeah